Oi família linda, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal, sejam bem-vindos ao dia a dia com o Jô Família linda, hoje trago pra vocês um tour atualizado aqui do clube de economia onde eu moro, tá bom? Poucas coisas mudaram, o que mudou foi mais as plantações, né, que tinha muitas rosas, né, plantas, né, as coisas de plantações que diminuíram Então eu confiro aí o vídeo, espero que vocês gostem muito desse tour, tá bom, gente? Aqui no Condomínio de Homólogos E vai deixando o seu pra mim aí, tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo com amigos, familiares, pra ajudar o nosso dia a crescer Baixa aí, me siga lá no Instagram, siga lá no tempo real, tá bom? E agora, vem pro vídeo! Então, pessoal, aqui, ó, é a entrada, tá vendo o clube? Gente, entrando aqui, ó, como é que tá vazio? Ela veio da outra vez Estava bem mais florido, mais plantas, mais flores Sente o barulho, aqui é de obra, tá? Aqui é de obra, tá? Aqui tem muita obra, então é barulho de obra Aqui tem um caminho, tu vai, passa pro parquinho e aqui, ó, reto pra piscina churrasqueira Aqui é o parquinho Eu? Tá, Gabela Tudo de banquinho, ó, brinquedo, tudo de madeira, de... troco de árvore isso aqui, né? Troco de árvore, né? Troco de árvore? É Troco de árvore, ó, a sogra aí, pegando o solzinho Esse aqui é o parquinho A gente tá bem sol hoje Aí aqui tem outro caminho Por aqui tem outro caminho Aí o quiosque agora ali, ó, tudo de telha Ó a lixeira, lixeirinha de tamanho de madeira Ó, quiosque Tudo bem? Tudo bem? Olha, pé de mamão Por aqui tem o campo de futebol Campo em grandão Aí aqui tem, ó, dois chuveiros E esse caminho aqui, ó, você vai pra lá Tá vendo? Aí aqui, dois banheiros Feminino e masculino É aqui, tá vendo? Bem espaço, bem grandão Onde você pode alugar, né? Pra fazer churrasco Almoço Ó, churrasqueira Fria, tá vendo? Tá vendo aqui, ó Fazer almoço, faz festa Reserva, né? No clube A fazer só festinha Almoço em família Isso aí Aí aqui, voltando Pra cá Tá vendo? Tudo isso aqui, ó É piscina Tá vendo? Mudou pouca coisa Né? Mudou quase nada Só as plantações mesmo Que mudou, né? Que diminuiu Aí ali, ó É a menina que cuida aqui da piscina Que é aqui de ouro, né? As coisas Aí aqui Corredorzinho Onde tem mais banheiros Esse banheiro aqui é a parte da piscina Aqui lá da parte da churrasqueira, né? Aí ali, ó Banheiro feminino e masculino Menino E masculino Tá vendo? Chegando aqui, ó Você encontra também o parquinho de novo, ó Aí voltando aqui Olha lá a piscina Tá aqui do murinho Tá vendo? Você pode ver a piscina lá Isso aqui é de infantil, né? Só porque não pode Bem grandona, tá vendo? Bem grande Ó Bem grande Aí lá De criança Bem grande Ai que delícia Ai que delícia, né? Isso aqui é muito bom Ó Que é grande Espaço Ai aqui Você pode colocar cadeira de praia Ané a toalha Pra se queimar É uma maravilha Tá vendo barulho? Aqui, ó Vendo aqui, ó Olha só, gente Ó, tá vendo? Obra Todo lugar aqui tem obra Não precisa ter barulho assim, desse jeito Viu, gente? Então aqui É o clube Ó A visão do parquinho Tá vendo? Pra piscina aqui, ó Tá vendo? 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 Amém. Então, família, esse foi o tour, né, do Clube do Condomínio, aqui onde eu moro. Muito obrigada por assistir esse vídeo, gente, espero que tenham gostado, tá bom? Deixa o seu gostei, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, me siga no Instagram, família, e é isso aí. Um beijo, Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo. Tchau.